O personagem que todo mundo pediu, o personagem muito querido pela comunidade? Só que não, mas ele foi lançado como uma unidade S e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês ou a ausência do potencial do Acheronte também, porque eu sei que muitos jogadores não estão muito interessados no Acheronte, mas ele tem as suas peculiaridades, as suas qualidades, que podem ser úteis em algum momento do game, né? Talvez não no meta atual, mas futuramente também, e até mesmo pra vocês conhecerem mais essa unidade, porque embora muitos jogadores, que eu já trouxe aqui resultado de enquete onde mais de 90% não tem interesse em o personagem, não quer dizer que a gente possa enfrentar aí alguns que, por exemplo, a gente vê aí alguns Cardia, e Cardia a gente sabe que, né, é muito assim, for fun, né? Então o Acheronte eu acredito que tá um pouquinho acima aí do Cardio, tá acima aí do nosso Kaiser de Leão, e dá pra brincar com ele sim, embora ele não seja aquele personagem top tier, ele é um personagem que dá pra brincar. E eu vou mostrar pra vocês as suas qualidades, vou mostrar onde ele tá errando também na sua estratégia também, e enfim, ele vai ser o protagonista desse vídeo, e na medida que eu for explicando aí as suas peculiaridades, eu vou falando algumas dicas que poderão ser utilizadas por você ou pelo seu oponente nos duelos galácticos quando ele aparecer. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksang Seiya Awakening, porque o protagonista de hoje é o nosso tão esnobado Acheronte. Aquele personagem que tá com renome lá na lama, ninguém queria ele como esse, ficou de cara, inclusive eu, mas é um personagem que esteticamente falando, eu achei até interessante, né? A sua singularidade e tal, eu curti, tá galera? Embora ele no anime é horroroso. Então, o Acheronte tem uns atributos aí bem medianos, e ele trabalha com aquele, eu faço muita coisa, porém não sou eficiente nessas coisas que eu faço. É Poseidon, é exclamação de Atena, Seraphina é a única que foge dessa regra, né? Que ela congela pra caramba, tirando as outras coisas que ela faz, o congelamento dela é bem acima da média. Mas o Acheronte trabalha nessa vibe, vai trabalhar com redução de dano, buff, vai trabalhar com controle, vai trabalhar com aumento de dano, tanto da sua formação quanto a dele próprio também, consequentemente ele causando dano, sendo uma unidade que pode ser perigosa a longo prazo aí nos duércitos galácticos. Então quando você lê assim e entende o kit do Acheronte, realmente ele parece ser uma opção bem interessante. Até que a gente começa a jogar com o Acheronte e vê que as coisas são muito mais rápidas do que realmente ele começa a acompanhar o ritmo, sabe? O ritmo dele tá um pouquinho mais lento do que acontece nos duércitos galácticos. Você não entendeu? Eu vou explicar pra vocês, tá? Pra começar vamos falar do caminho rico, que é a sua habilidade passiva, que aumenta aí a sua velocidade e aumenta o seu dano. O que que acontece? Toda vez que um inimigo jogar duas vezes, né? É uma Artemis, é um Odisseus na rodada 1, uma Seraphina normalmente na rodada 2, um Shun-MM, ele vai ganhar caminho rico. E isso, pra cada um caminho rico, ele vai ganhar esse aumento de velocidade e de ataque. Fazendo com que em lutas que vai prolongando, uma rodada 3, 4, 5, ele possa se tornar às vezes a unidade mais rápida do game, tipo igual o Shuro Divino, porém muitas vezes mais acelerado, tá? Do que o Shuro Divino, porque até mesmo o Shuro Divino já é uma unidade bem lenta também. E ele vai aumentando o dano dele. Só que ele é um atacante em área. E como é um atacante em área, o multiplicador de dano é baixo. Mas ele vai melhorando esse multiplicador de dano conforme a luta vai prolongando. E assim ele possa, sim, realmente começar a causar dano caso o inimigo ignore ele. Que é o que acontece muitas vezes. A galera não se importa com o Acheronte em campo. Então, deixa ele ignorado lá. Vai ter um momento que ele vai poder causar um dano bem relevante aí em algumas circunstâncias. Ele tem outras formas de ganhar também o caminho rico. A gente já vai falar já já, tá certo? Mas só pra você saber que passivamente ele ganha desta forma quando o inimigo joga várias vezes. É bem pontual. É mais contra o Shun MM, assim, toda rodada ele ganha um tiquinho. Contra Artemis, mas é Artemis, né? É difícil enfrentar uma Artemis aí também. Uma outra vantagem que ele tem, que ele tem uma fada do pântano extra na roda da 1. Você começa com 1 de energia a mais quando o Acheronte tá na sua formação. Então isso aí já é uma vantagem também. E caso ele venha a perecer aí durante a luta, ele distribui toda a sua riqueza para a sua formação. Que pode ser oportuno em algumas lutas. Principalmente quando você tem DPS em área ou que ataca passivamente também. Então o mesmo buff que o Acheronte estava no momento que ele perecer, ele vai distribuir para a sua formação inteira, porém buffando também ataque cósmico. E isso vai durar por duas rodadas. Então é um aumento de dano que pode ser aí relativamente interessante para... Imagina um Thanatos aí com mais 20% de dano, né? Ou até mesmo, sei lá, até uma Serafina que é meio suporte assim. Pode causar mais alguns daninhos extra. Então é algo que, pô, muitas unidades quando falecem, só falecem. O Acheronte, pelo menos, deixa aí algum buffzinho que poderá ser útil em alguma luta ou não, tá certo? Então essa aí é a sua skill 4, que é uma das suas skills principais, inclusive, tá? A sua outra skill principal é o Remo Rolante. É a sua skill de custo 2 e ela já começa com o Belzinho. A maioria dos efeitos que o Acheronte ativa tem que estar com o Remo Rolante ativo. Ou seja, meio que você é obrigatório a gastar 2 de energia por rodada, senão o desempenho do seu Acheronte cai bastante. Então, fica ligado, esse já é um Belzinho. Então na hora que você montar a sua formação, você tem que estar ciente que tem que gastar 2 de energia toda rodada com o Acheronte. E o que o Acheronte vai fazer com esse Remo Rolante? Após gastar os seus 2 de energia, ele vai ficar rodando o seu Remo, né, lá passivamente. E aí ele vai aplicar dois efeitos aqui. O que que vai fazer? Ele vai ativar uma postura onde ele vai ter redução de dano em 50% por 4 ataques. Ou seja, vai tancar bem mais dano, inclusive. Isso aí é aquele lance, né? Se a galera quiser eliminar o Acheronte, que é uma opção não tão interessante assim, ou ele pode ser a única opção também, ou ele vai receber um ataque em área, ele vai poder atancar mais. Isso aí já é legal. Ele pode reduzir durante 4 hits, isso no level máximo, tá certo? E quando essa postura chegar a zero, ele automaticamente vai usar um ataque em área, causando aí, no level máximo, 200% de dano, podendo aumentar ainda mais esse dano, conforme a quantidade de caminho rico que ele tiver. Caso ele tenha aí, para cada 10 acúmulos de caminho rico, ele poderá dar um ataque extra, totalizando até 3 ataques extras. Que ele poderia dar, totalizando um total de até 600% de multiplicador de dano de um ataque em área. E automaticamente ele também vai ganhar mais 5 acúmulos, fazendo com que ele fique mais rápido e aumente ainda mais o seu dano nos seus próximos ataques. E enquanto ele estiver rodando esse remo, ele ainda vai bufar a sua formação inteira. O Acheronte, ele vai ficar com imunidade a controle leve, né? Exceto aí a exílio. E vai bufar a formação inteira, inclusive ele mesmo, em mais 25 pontos de velocidade, que não é grande coisa. Mas se tiver alguém com velocidade parecida do inimigo, você poderá jogar na frente e ainda ter mais 35% de resistência a efeitos de controle. Que aí seria uma serafina, uma build de gelo ou os atordoamentos do Ayakos, por exemplo, que são hoje os controles mais utilizados no metagame. Não é grande coisa, é mais ou menos aí a passiva da Saori, mas é um reforço para dificultar o inimigo a controlar você. E o Acheronte, ele é um barqueiro. E sim, ele tem um barque aqui no game que ele sumona e ele utiliza isso na sua skill 3. Quando você usar seu ataque básico ou sua skill 2, você vai selecionar um inimigo. Beleza. Selecionando esse inimigo, vai aparecer uma moedinha em cima do inimigo e ele vai invocar esse barco. Tá certo? Esse barco, ele vai ter uma interação com o inimigo, onde ele vai decidir o que qualquer umite vai fazer. Ele pode escolher que o barco atinja esse alvo que está com a moedinha e poderá sofrer atordoamento mais um dano, beleza? O atordoamento tem chance de acerto de status de 50% já no level 5, no level máximo, beleza? Inicial. Ou o inimigo pode escolher que o Acheronte cure a sua formação inteira e ainda vai ganhar mais 5 camadas de riqueza, né? Aumentando seu ataque e a sua velocidade também. Então é o inimigo que vai decidir. Como ele faz para decidir? Se o inimigo escolher o Acheronte como uma habilidade, de uma alvo principal de alguma habilidade, o Acheronte vai curar a sua formação e ainda vai receber mais riqueza para aumentar aí os seus buffs. Caso o inimigo não selecione o Acheronte, o Acheronte vai tacar o barco naquele inimigo e aí vai causar dano no level máximo de 300% e podendo atordoar esse inimigo. Essa 50% de chance base não é uma chance tão legal e esses 300% também é um dano bem defasado, mas é um efeito passivo com a Acheronte ativa e é uma vez por rodada, tá? Não adianta dar duplo turno para a Acheronte que ele não vai lançar 2, 3, 4 barcos. É sempre um barco por rodada e caso ele esteja controlado, ele não invoca o barco. Para ele invocar o barco, ele tem que utilizar sua ataque básico ou sua skill 2. Normalmente, o inimigo nem escolhe tanto assim porque a chance de atordoamento é bem baixa. A cura é horrível, 100% é muito ruim. Lembrando que tá 100%, mas o Acheronte ele recebe vários buffs de ataque que esse 100% não é literalmente 100%, né? Porque o Acheronte vai aumentando aí o seu ataque e aí, consequentemente, a cura vai melhorar também. Mas não é uma cura tão legal. Eu acho que por ter essa dificuldade toda poderia ser uma cura mais relevante também. E para fechar, temos o seu Turbilhão Esmagador que é o seu ataque básico que literalmente ele usa o seu ataque básico e ganha acúmulos de caminho rico para aumentar mais o seu ataque e mais a sua velocidade. Como eu disse para vocês, ele tem a inconveniência de ter que usar a sua skill 2. Então, praticamente, você não vai usar a sua skill 1. A menos que você seja silenciado ou um contra-ataque de uma Sasha, por exemplo, né? Mas, no geral, sempre que possível, utilize a sua skill 2. Senão, ele vai perder todos os efeitos passivos que ele aplica aqui, né? De redução de dano, de também, de buffar a sua formação e dar o seu ataque extra também quando a postura chegar a zero. Embora o texto no servidor global não fala, mas mesmo que os inimigos não atinjam ele, caso não zere a postura, ele vai dar a sua skill 2 automaticamente quando chegar a sua vez. Chegando a vez aqui do Acheronte, ele já usa a sua skill 2, como vocês podem ver. Referente a build para o Acheronte, não tem muito mistério. É um personagem de DPS. O foco dele é em dano. Então, é focar em ataque físico, perfuração, tá certo? E velocidade, eu não diria que seria prioridade porque ele ganha bastante velocidade durante a luta, né? Ele fica como o primeiro da fila com uma certa facilidade. Normalmente, rodada 3, né? Ele já tá aí, principalmente se o inimigo estiver duplo turno, já acelera ele bastante também, tá? E ele meio que ganha 5 acúmulos por rodada independente do inimigo, né? É quase sempre ele ganha 5 acúmulos desde que esteja aí no level máximo, tá certo? Mas, no geral, eu focaria muito em dano, tá certo? Referente a Cosmo Lendário, não tem muito mistério. Ele tem um problema que você nunca sabe quando que ele vai ativar o A skill 2 dele, né? Porque, às vezes, é o inimigo que decide quanto que vai ativar ou não. Mas, céu e terra e víbora de chifres são aí o mais interessante. Ainda mais como ele ataca em área, é mais fácil ativar tais efeitos também, tá ok? Então, eu diria que acho que céu e terra seria a minha indicação principal aí pra vocês. Mas, se tiver algum BOzinho referente aí, você pode tentar uma corrente de efesto, mas aí depende, né? Do inimigo estar com 70% ou mais de PV para ativar a corrente de efesto. E velocidade dele é meio opcional. Embora ele seja rápido, e é interessante que ele ative aí também o seu remo já na roda da 1 também o mais rápido possível, dá pra você tentar colocar aí ou Pérolas de Naga pra ele causar mais dano, tá certo? Mas, focar em Lua Nova, eu não colocaria Lua Nova nele. Aí, eu ficaria ou no Pérolas de Naga ou no Sonho Bom, né? Que já ficaria aí mais em dano. Ainda mais que a gente pensa que o Akenoth e a galera nem vai querer eliminar ele mesmo, né? Mas, o foco dele é ser, em essência, um sub-DPS, né? Ele é um personagem aí que tem um DPS legal também. Vou apresentar duas plays agora pra vocês conhecerem um pouquinho de como é que funciona a gameplay dele. Depois, eu vou falar sobre upskill, diferenciais e o veredito do nosso amigão aqui, tá? Essa primeira estratégia aqui, eu coloquei ele praticamente como um único DPS, né? E só pra prolongar um pouquinho mais a luta pra vocês verem como que é a eficiência dele, tá certo? E também mostrar uma coisa que é legal nele. Ele tá enfrentando aqui, então, o build de... Segramento, uma build também que ganha bastante rodadas, né? Então, vocês vão ver que na medida que eles forem jogando, ele vai ganhando mais aqui riqueza. Invoquei ali meu barquinho em cima do Shura. Não atordoou o Shura. Então, eu ganhei aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 10 caminho rico. Então, já tem ali mais 100 de velocidade e mais 20% de... de ataque físico. Então, ele só vai potencializando o dano dele, ó lá. Já tá com 20. Já deu uma taquinhada. Olha o dano que ele causou. Isso com a cura do Shun. E ele já é o primeiro da fila. Ele passou do canon de gêmeos aqui. Que era o primeiro a jogar. Então, ele tem esse diferencial, né? Que... de já começar a próxima rodada. E já... Se o inimigo não tiver curandeiro, isso aí vai ser muito bom também. Só que aqui ele tá se fortalecendo muito por causa da build que eu estou enfrentando também, né? Nem sempre você vai enfrentar um tapinha ou um sugramento que é onde ele vai se beneficiar bastante com essa estratégia. Mas é bom que você já vê, hein? Olha o tanto que ele é capaz com pinta de... riqueza, né? Então, ele já vai sobreviver aqui e vai começar a próxima rodada já dando ataque, ó. Todo mundo... Só vai sobrar o Afrodite na próxima rodada. Aí ele eliminou ali. Só sobrou um, mas o Afrodite e o Abafka vai e finaliza o Afrodite. Então, deixa eu mostrar aqui os dados pra vocês. Obviamente, ele seria o Top Team, né? Porque ele é o principal DPS aqui. O Abafka só com sugramento. E mesmo assim, o Serafino não ficou tão longe dele. Mas, deu pra ver como que ele tem essa estratégia de... bem mais rápido do que o Shuri Divino. Vocês viram, né? De ficar bem na frente na fila, já que ele ganha muita velocidade. Assim, ele já pode, já antes do inimigo jogar ou antes dele se proteger, você já causar um dano extra. Isso é uma estratégia que o Acheronte tem aí que o Shuri Divino também utiliza, mas é bem mais lento o Shuri Divino do que o Acheronte. O Acheronte, com essas riquezas que ele vai ganhando, ele pode ficar o mais rápido da fila, muito rápido, dependendo de quem que você vai enfrentar e pegar o inimigo desprevenido, principalmente esses que não tem um Shum-MM, né? Que aqui, ele tancou bem mais porque tinha um Shum-MM. Essa segunda luta é pra mostrar as outras possibilidades, estratégias e ativações de efeitos que o Acheronte vai fazer aí na fight, tá? Então, vamos lá. Então aqui, ó, quatro de energia, né? Na rodada 1, dois normal, um da fada e um do Acheronte. Lembrando que o Acheronte ativa energia extra na rodada 1, tá certo? Eu já ativei ali meu Odisseus, ativei ali o meu Saksapuri. Aqui eu usei o ataque básico porque era pra Odisseus ativar, mas enfim, não deu. Mas eu usei o ataque básico aqui no Ayakus. Vou lançar o barco nele. Só que aí ele resistiu, infelizmente. Vida segue, mas vocês podem ver que ele ativa aí com o ataque básico também. E aqui eu vou mostrar pra vocês que ele não ativa com duas vezes o barco, tá? Aqui, ó, ele já tá com 15 marcas. O Shiryu jogou duas vezes, tá ali com o Shun também. Só que ele foi atordoado também, então enfim. Marquei ali o Shunzinho do inimigo, a moedinha. Quer dizer, foi no Ayakus, né, a moeda, mas enfim. Serafina aí lançando o controle. Então uma unidade ou outra vai fazer o Akenon e te dar aquela acelerada, né? É o Shiryu, é a Serafina, é o Odisseus, é o Shun-M. Ó, o barco indo de novo. Ó, curou, tá vendo? Tá uma cura bem ruim. Como vocês puderam ver, o inimigo não selecionou e tal. Então pra vocês verem que quando cair essas moedinhas, aí é porque ele tá ativando a cura dele. Mas é uma cura muito ruim. É pior do que o da Serafina. Então meio que não conta. Enquanto ele está rodando o remo, tem uns buffs aqui, ó. Ó, o buff de resistência de status e o buff de velocidade também. Então todo mundo tá com 25 de velocidade a mais aqui e ele ativou o buff de todo mundo. Então tá todo mundo com mais dano ali também, né? Se o inimigo tá com 30, 35, não me recordo agora, então ele vai dar o quê? 70% de aumento de ataque para todo mundo. É um dano interessante. Aí, ó, ó o dano que a Serafina causou. Quase nada, né? Que a Serafina causou de dano adicional aqui. Então vamos lá, ainda a luta não vai acabar porque ainda a gente tem a Marechal aqui, né? Deixa eu só acelerar essa... essa replay aqui. Então pra vocês verem o efeito dele também. E assim, o que que acontece? não foi eficiente esse buff meu porque eu tava usando ele como único DPS. Mas se tivesse Thanatos aqui, um Afrodite Divino, né? Eles teriam esse buff e eles ficariam muito mais efetivos pra utilização desse buff, entende? Então, na hora que você tá montando um Acheronte também, tem que ficar ligado nisso, porque se você quer aproveitar desse buff, tem que ter mais DPS. Aqui apenas, é... do Elo Test mesmo pra apresentação dos efeitos pra vocês. Mas a estratégia certa é que tenha outros DPS na sua formação para que quando o Acheronte vier a falecer, que normalmente ele não vai ser o alvo principal, mas ele possa falecer por danos em área, é um Afrodite que foi lá e atacou ele, é um Thanatos dando vários ataques em área e você não priorizou a sobrevivência no Acheronte. e aí ele veio a falecer também. Então, quando ele falecer ele vai dar esses buffs aí pro restante da sua formação também, tá certo? Agora, eu gostaria de mostrar pra vocês algumas sugestões de Upskill pro Acheronte e alguns dos diferenciais que você pode ter aí no Acheronte. O Acheronte, ele não tem uma quantidade mínima, assim, de Upskill. Você não precisa ter alguma skill nossa, só Jot vai no 4, no 5, não. A skill dele vai melhorando os status, o dano, a cura, o acerto de status, né, conforme vai o pano. Então, ele não tem o mínimo. Aí, por isso que eu falo que ele tem prioridade de skill. Então, seria aí a skill 2 e a skill 4, né, pra você aumentar aí o dano dele e aumentar também o buff que ele aplica. Então, sei lá, 1-3-1-3, 1-4-1-4, 1-5-5, seria aí alguma coisa mais viável pro Acheronte. Essa skill aqui do barco, ela, você vai aumentando, mas meio que o acerto de status dele é meio ruim desde sempre, né, só que você vai perder muito a probabilidade de controlar com o Acheronte se você não upar essa habilidade aqui, tá certo? E a cura dele já é ruim, né, então tem esse lance aqui também. No geral, aqui seria 1-3, né, talvez assim, 1-4-1-4, depois 1-4-1-3, seria o que eu recomendaria aí para um Acheronte. Então você gastaria 1-4-4, exatamente 12 livros, 1-4-3-5, equivalente a 15 livros para ter o Acheronte. O ataque básico dele não é interessante, praticamente você só vai usar com o contra-ataque da Sasha. E mesmo assim, o level 2 é horrível também, então é um personagem que não vale a pena aí upar o ataque básico dele. Depois disso, se você quiser fechar o treinamento do Acheronte com 11 upskill, eu recomendaria 1-5-4-5, mas eu acho que é muito investimento para pouco retorno. Então, o Acheronte, se você quer brincar com ele mesmo, 1-4-1-4, 1-4-3-4, só mesmo para você falar que upor ele, ou se você quiser só mesmo deixar ele para treinamento, ter restituição para algum dia receber o CR e a gente ver se esse barco vai para o mar mesmo bombar ou não, 1-3-3-3, né, ou 1-3-1-3, seria alguma coisa para você aproveitar a restituição, que é o que eu estou pensando em fazer no meu Acheronte, inclusive, deixar ele 1-3-3-3 ou 4-3 para que quando chegar o CR dele eu já tenha aí otimizado alguns upskill dele também. Algumas interações que o Acheronte tem de interessante, como eu já disse para vocês, é a Sasha, né, por causa do contra-ataque ele poderá dar o buff do ataquezinho também, a Saori também dá para dar um duplo buff de resistência a status, então mais da Saori passivamente mais o dele com o remo rodante vai fazer com que você tenha aí mais, 65% né, de resistência a status, se tornando aí uma quantidade de status relevante para enfrentar uma Serafina ou uma build de gelo, por exemplo, tá certo? Outro detalhe, são os buffers, né, porque como ele é um atacante em área, então buffs e amplificadores de dano igual é o Sagsapur e o Alon em Lost Canvas fica interessante também para usar com o nosso Acheronte. Personagens que também dão dano em área, tipo Tanato, Choro Divino, tá certo? Também é muito bom quando ele vier a ser derrubado na luta, ele buffa esses que seriam, principalmente ataques passivos, né, mais oportunos de aproveitar o buff do Acheronte. Personagens que ele poderá prejudicar seriam mais controles mesmo, né, então, só que não é grandes coisas assim, há quase a mesma coisa que você substituir a passiva da Saori por ele, eu acho que complementando os dois é mais efetivo, mas somente um dos dois ainda não é páreo, já que a gente não equipa, né, Cosmos de resistência a status em maioria dos personagens, fazendo com que 30% não seja nada quando a gente tem um enfrentamento inimigo com mais de 100% de acerto de status base também. E, obviamente, Barrinha, Seraphina, Thanatos, né, ele é atacante em área, então vai incomodar bastante, e o Abafka também vai nerfar bastante o dano dele, já que o Abafka é muito bom contra atacantes em área, principalmente esses que não causam muito dano, né, que tem um dano crescente, o Acheronte, ele é um personagem que tem um dano crescente, então ele vai começar fraquinho e vai ser, é, receber o veneno do Abafka, fazendo com que o dano dele também comece a ficar mais flopado também. O que mais me incomodou no Acheronte é o custo 2 dele obrigatório, você ter que gastar 2 de energia e não ser uma coisa tão wow assim incomoda bastante, e por ele fazer muita coisa e não ser efetivo em nada, isso também incomoda igual é o Poseidon e a exclamação de Atena, né, então se você quer dano, ele não é o melhor de dano, você quer uma resistência contra controle, ele não é o melhor para proteger contra controle também, você quer controlar alguém com o barco, é horrível o controle dele do barco, é o acerto de status base, baixíssimo, ainda o inimigo escolhe se vai ser controlado ou não e ainda depende dele não estar controlado para poder controlar, sendo que temos aí a Seraphine que controla passivamente, o Kamu Sapuri congela passivamente também, então está muito abaixo em todas as propostas que ele está trazendo. Temos aí a resistência a status que a Saori aplica passivamente, você ainda tem que ativar a skill para aplicar, então está muito errado aí o Acheronte, embora ele aplica várias coisas, é muito ruim e ele ainda tem gastador de energia, isso é o que mais me incomoda na gameplay do Acheronte, mas como eu disse para vocês, ele tem sua qualidade que é o dano crescente, então em lutas longas o dano dele vai ficando perigoso para o inimigo também, essa aceleração de velocidade dele e ele começar a se tornar o primeiro a jogar da fila, pode eliminar alguém antes que o inimigo possa proteger também, então tem aí uma possibilidade oportuna dele fazer alguma diferença em alguma luta, uma ou outra, e também quando ele é derrotado também, ele vai aplicar um buff em alguns aliados, dependendo da sua formação, aquele buff de dano pode trazer a sua vitória, você eliminar alguma unidade inimiga que talvez com esse buff você não eliminasse ele também, e a dupla de resistência de status junto com a Saori, com a Saori ele também fica um combinho legal para enfrentar metas de controle. Então essa aí foi a minha review sobre o Acheronte, o que eu tenho a dizer sobre ele também, infelizmente é uma unidade que não mexeu, não abalou as estruturas do metagame, eu não acho ele ainda ruim, mas hoje personagens mais ou menos não entram no metagame, para entrar no metagame tem que ser personagem roubado e o Acheronte ele está bem longe de ser um personagem roubado. Ele pode ser jogado como for fun, acho que ele não vai passar tanta vergonha igual um Kaiser ou igual um Card, passam aí no PVP, acredito que ele possa ter aí algumas possibilidades de vitórias melhores, vou fazer uma live com certeza jogando como Acheronte F3 aí com vocês e vou trazer vitórias provavelmente, mas no geral ele é totalmente skip, principalmente para quem está querendo economizar recursos aí para o Hasgate ou até mesmo para o Campo Sapuri que embora não teve uma adesão muito alta que eu já vou falar para vocês ainda lá para o final dessa semana vai ter um vídeo falando mais sobre a adesão do Campo Sapuri e da Comandante Pandora, mas ele a Comandante Pandora e o Campo Sapuri são muito mais bem que isso, tá certo? Então é isso galera, vou ficando por aqui, comenta aí se você tem mais alguma dica para falar bem aí ou mal do Acheronte e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!